7 horas e 7 minutos, nós estamos de volta com a notícia de frente e eu quero registrar agora aqui uma participação aqui de um telespectador, faz uma observação interessante, olha só, bom dia, vamos a tela aqui do WhatsApp, por favor, bom dia, hoje o Covid está de feriado, hoje as vacinas estão de feriado, muita luta para conseguir a vacina e dar feriado para a mesma, a mesma é a vacina, aí o telespectador aqui fala, bom dia meus caros, bom, só explicando aqui o seguinte, que hoje não tem vacinação em Cuiabá, certo? Em função do feriado e aí essa vacina retoma, a aplicação da vacina retoma no sábado, né? E tem feriado para vacina no domingo também. No domingo também. No domingo também, então, por isso aí, em função disso, né? Vou diminuir um pouco aqui o volume. Eu acho que nós estamos em uma operação de guerra, né? E eu acho que quando as vacinas chegando, a gente precisa ter aí 24 por 7, né? Infelizmente, fazendo um rodízio, né? Com os profissionais de saúde, com as pessoas envolvidas nisso, para que a gente possa, de certa forma, não dar trégua ao vírus, né? E vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível, porque só dessa forma nós vamos conseguir uma imunidade por rebanho, de rebanho. E aí, certamente, a gente consegue ultrapassar o número de contaminados e, consequentemente, diminuímos também, consequentemente, a questão de óbitos aqui na nossa cidade. Bom, e agora a gente vai falar aqui sobre uma providência, né? Que o Tribunal de Contas está tomando. Está reforçando a fiscalização sobre a campanha, o que nós falávamos aqui, né? Sobre a campanha de imunização do coronavírus. O TCE, ele está cobrando agilidade das prefeituras e está investigando muitas suspeitas de furafila. Vamos ver a reportagem. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, o Tribunal de Contas de Mato Grosso está intensificando a fiscalização quanto a própria campanha da imunização em Mato Grosso, como as suspeitas de furafilas. Aqui na Central de Vacinação de Cuiabá, que é o único local que funciona, no Centro de Eventos do Pantanal, essa fiscalização do TCE de Mato Grosso é praticamente diária. Só que agora, no interior, também, por meio do cruzamento de informações, de dados, do banco de dados do próprio SUS e do que é repassado para a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria do Tribunal de Contas, que cuida da parte de auditoria, eles têm uma área específica só para a área da saúde, do segmento da saúde do Estado, identificou que existem algumas inconsistências até no fator da campanha. 64 municípios já foram aí notificados pelo Tribunal de Contas para explicar o andamento da campanha de imunização no Estado. Há uma lentidão em alguns municípios, há também dificuldades logísticas, demora no repasse de vacinas por parte do Estado para alguns municípios e já foi colocado, a gente está repercutindo nos nossos telejornais, há um lapso aí, uma demora de até uma semana da chegada de vacinas a Mato Grosso para que elas também, essas doses, acabem chegando lá na base, nos municípios onde são aplicados aí aos cidadãos que precisam receber essa vacina com urgência. O ritmo da vacinação aqui no Mato Grosso não está dos melhores, e isso comparado, fazendo-se a lembração da quantidade de vacinas que estão sendo disponibilizadas para o município e aquelas na quantidade que está sendo aplicada. Então, além de nós termos feito aquelas recomendações para que os municípios revisem a sua estratégia, adotando talvez algumas ações alternativas, é importante para que o TCE tenha conhecimento do que está acontecendo nesses municípios e talvez até planejar outras atividades de fiscalização. Um outro ponto que preocupa o Tribunal de Contas do Estado são os furafilas, pessoas que receberam as doses, agora nessas etapas iniciais da campanha de imunização, e que não era o período, ou seja, o público prioritário para a campanha. São 329 suspeitas de doses que foram aplicadas em pessoas que não deveriam ter recebido a vacina agora nessas etapas. Nós recebemos uma base consolidada, enviada pelo governo do Estado, com todas as vacinas aplicadas no âmbito dos municípios do Estado de Mato Grosso. E, com base nisso, nós escolhemos, nessa primeira etapa de análise, dois grupos prioritários, que são o grupo por faixa etária, que, a princípio, seriam as pessoas com mais de 60 anos, mas nós temos ciência que cada município está vacinando uma determinada faixa etária de acordo com a disponibilização de vacinas que eles têm. E o segundo grupo é aquelas pessoas com 60 anos ou mais que estejam institucionalizadas. Existe aquele primeiro grupo prioritário, que é profissionais da saúde, que nós não temos como, atualmente, atualmente, nós ainda não temos como fazer aquela análise grande deles, mas nós temos que considerar que há pessoas desse grupo e que podem ter sido vacinadas e que, talvez, por um erro ali na hora de cadastramento, eles foram informados como sendo de um outro tiro. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. 329 furafilas, um número muito grande de pessoas que agiram criminosamente porque tiraram, realmente, a oportunidade das pessoas que estavam, os idosos que estavam ali para poder receber essa vacina. que é crime, né? É crime furafilas. É crime, é crime. Sem dúvida alguma. E quem furou fila tem que ser punido, né? Tem que ser punido. A não ser que seja punido como aqueles empresários foram punidos lá em Minas Gerais, né? Quiseram furar fila, né? E tomaram cloreto de sódio daquela enfermeira. Foi da enfermeira. Enfermeira o quê? 171, é isso? 171. 171. Bom, eu tenho a mensagem aqui de um telespectador, mas antes eu quero destacar aqui, ó, a manchete principal do jornal A Gazeta de hoje. Está aqui, ó. Vacinação na capital provoca longas filhas. E aí, eu vou ler uma mensagem aqui. É um pouquinho longa a mensagem do telespectador aqui, mas é importante. Vamos a ela aqui. Olha, Lúcio Arouro. Nas eleições, o prefeito Emanuel Pinheiro estava queimado. A população de Cuiabá deu mais um voto de confiança achando que ele iria cuidar do povo e da cidade. O povo está morrendo e ele não descentraliza essa vacinação. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Enquanto não acontece a aceleração das vacinas, o povo vai contraindo e morrendo. E, por outro lado, o governador, o Mauro Mendes, desmontou o hospital de campanha. Não desmontou, não tinha, não é? Essa que é a verdade. Porque não reativou novamente. É a cobrança de ter um hospital de campanha. E está pensando em reeleição, queimando o dinheiro público com propaganda de construção disso, daquilo, com obra de mais de nove bilhões e o povo morrendo. Acho que obra é importante, mas vida é mais importante ainda. E por que os políticos e os demais? Os demais aqui, Ministério Público, Poder Judiciário, que recebem verba indenizatória, não abrem mão e suspendem temporariamente essa verba e direcionam recursos para o povo com mais cestas, ajuda a complementarem dinheiro, e aí ele complementa. Esses gestores são genocidas, incompetentes. Onde já se viu parar a vacinação porque é feriado e o povo contraindo e morrendo a Covid-19? Como o professor Aroldo disse, estamos em guerra. É a indignação lá, a manifestação indignada do Walter, lá do CPA4. É, e quando a gente está em guerra, todo bom militar sabe disso, você não pode baixar a guarda nunca, em hipótese alguma, porque o inimigo ele é invisível e está cheio de artimanhas, ele é invisível, mas é o que eu sempre digo, mas ele é altamente previsível, previsível, você tem como controlar, tanto é que as medidas de biossegurança são reconhecidas internacionalmente, o que a gente precisa, e como a gente tem uma ferramenta letal também como ele tem, que é definitivamente a vacina, a gente precisa agir com rapidez nesse processo e ele está coberto de razão, sem dúvida alguma, a gente não deveria estar dado trégua por conta de feriado, a gente deveria estudar uma forma e ter uma logística mais rápida, mais eficiente para que as pessoas pudessem tomar a vacina o mais rápido possível. E ontem, agora há pouco com o secretário Gilberto Figueiredo, mas ontem nós falamos aqui sobre a demora da vacinação em vários municípios de Mato Grosso, um deles, um deles foi Poconé na região do Pantanal Mato Grossense, diante da situação o pessoal não gostou, o pessoal não gostou e a secretária de saúde do município conversou com a gente. Vamos ver aí qual que é a reclamação. A primeira coisa que a gente fez foi fazer todo um levantamento, realmente pegamos todas as notas que a secretaria nos envia e a gente só tem no município hoje as 5.792 doses. Dessas 5.792 doses, 1.446 doses a gente já foi feito nos idosos, e 976 doses já foram feitas nos trabalhadores. Estávamos com estoque até ontem de 3.370 dessas 2.070 são dos quilombolas que chegaram na segunda-feira e 650 para os idosos que estão sendo vacinados hoje na faixa etária de 70 a 73 anos. Então, já não temos mais esse estoque de 370. Agora, o que foi nos pego de surpresa é as 7.000 e poucas doses. Entramos hoje no sistema, após ontem a reunião com o secretário, onde ele realmente admitiu que o Ministério já consta no relatório as doses que já foram enviadas todas as doses que já foram enviadas ao município, só que não recebemos. Por quê? Porque elas são para as segundas doses de vacina que vão estar acontecendo principalmente da AstraZeneca, como é um período maior quando você toma a primeira dose e a gente só pode fazer a segunda dose após 90 dias. Então, essa vacinação a gente só vai estar fazendo no final do mês de abril, depois do dia 28 de abril que começa a segunda dose das pessoas que foram imunizadas com a AstraZeneca. 500 doses da Coronavac já está disponibilizado para o município, mas ainda não chegou. E a 1.670 dose da AstraZeneca também já está no sistema disponibilizado para o município de Pocoré, mas ainda não chegou aqui no município. Bom, é só preciso colocar o seguinte aqui antes do seu destaque, professor, colocar que foi muito boa, sim, foi muito boa a informação divulgada pelo governo do estado, sabe por quê? Fez os secretários municipais, como a secretária de Pocoré, os prefeitos municipais, as prefeituras mexerem o corpo. Claro, senhor. Fez as prefeituras, as secretarias municipais de saúde mexerem o corpo. Eles têm que ir lá alimentar o sistema. Se estão aplicando, vão lá, alimentam o sistema, porque senão fica feio. Fica feio para Mato Grosso. Fica feio para Mato Grosso. É isso. E a orientação do Ministério da Saúde, a orientação é porque nós vacinemos sobretudo o maior número de pessoas possível com uma dose, com a primeira dose. Essa orientação foi o que o Cribo Grande fez e vem fazendo, porque as vacinas vão chegar em um volume cada vez maior. Como o interstício, o período da primeira dose para a segunda dose é de 28 dias, dependendo do tipo da vacina, você tem um prazo longo, ou seja, você vai receber vacinas. Não tenha dúvida que o município vai receber vacinas, por conta, inclusive, da produção maior no Brasil, independente da importação do IFA. Então, quanto mais pessoas vacinadas na primeira dose nós tivermos, melhor. E exatamente isso, esta é a orientação do Ministério da Saúde. Bom, então agora, às 7 horas e 21 minutos, vamos ao destaque aí do professor Haroldo Arruda. é o seguinte, os servidores do Executivo vão ter uma boa notícia, hein, professor? Boa notícia para a sexta-feira, uma sexta-feira de reflexão, uma sexta-feira santa de concupiscência, de anelo das paixões, né, e que realmente o governo do Estado teve sensibilidade, assim como teve o governo federal, que vai adiantar o 13º aposentados e pensionistas. A notícia boa é que o governo do Estado também vai fazer a mesma coisa, injetando, segundo o secretário de Fazenda, Rogério Galo, injetando 250 milhões de reais na economia, o que é, sem dúvida alguma, um dinheiro bastante importante, principalmente para o comércio, né, que está vivendo uma situação difícil financeira, uma situação financeira muito difícil, lembrando que boa parte dessas pessoas que vão receber esse 13º sustentam famílias, né, dentro de casa e qualquer recurso que se tenha nesse momento é muito bem-vindo, né, é um esforço que faz o governo do Estado de Mato Grosso nesse sentido e além da questão desse dinheiro injetado na economia, tem um outro ponto também que vai beneficiar sobretudo as empresas, porque houve por parte do governo do Estado também, vão decidir isso e vão fazer, tudo indica que vão fazer, porque o Rogério Galo ele é muito pragmático, é um secretário altamente pragmático, ele só fala aquilo que realmente já está ali pronto para fazer, pronto para fazer, ele não anuncia algo que tem pouca chance de ser feito, né, e eu acredito que realmente ele vai fazer isso. Prorrogar, inclusive, o pagamento do ICMS, que seria agora em abril, maio e junho para julho, o que de certa forma também vai facilitar e vai melhorar muito, né, vai dar um afrouxamento ou caixa das empresas, né, considerando que o ICMS é um dos impostos mais pesados, de certa forma, para o comércio, para as empresas, seja lá o que for. Então, qualquer medida que se faça do governo federal, do governo estadual, do município, eu não vi ainda com relação ao IPTU, por exemplo, Prefeitura Municipal do Cuiabá, poderia estudar uma possibilidade, inclusive, de prorrogação desse IPTU, né, todas essas medidas, né, no momento como esse de pandemia, em que as pessoas estão com dificuldades, inclusive, de trazer alimento, de comprar alimento para a sua casa, para sustentar a sua família, elas são, sem dúvida alguma, excelentes, muito boas. Por quê? Porque o consumidor final, aquele que está ali, de certa forma, né, hoje, ele já está trabalhando no seu limite da prioridade, né, ele não coloca mais na balança se é a conta de energia ou se é a cesta básica, né, ele não coloca mais porque a conta de energia já não dá mais para ele pagar, tá entendendo? O imposto, então, o IPTU, não dá mais, quer dizer, a perspectiva por parte da prefeitura e a prefeitura sabe disso, é gigantesca com relação à inadimplência por conta do pagamento do IPTU e todos os outros impostos. Por quê? É porque o povo não quer pagar? Não, é porque o povo não tem dinheiro. É muito diferente. Hoje nós temos uma parcela de brasileiros completamente, de famílias brasileiras completamente endividadas. Os aposentados do Estado, por exemplo, que perderam um percentual por conta daquele projeto, aquela coisa toda de 14%, também estão endividados com a questão dos empréstimos consignados que tomam uma parte considerável do seu salário todo mês. Então, todo mundo está passando muita dificuldade a não ser aquela casta de privilegiados que tem salário muito acima da média e que nós já falamos isso por várias vezes que qualquer crise que se tenha no país nunca vai atingi-los porque realmente eles vivem lá no apogeu, num lugar muito diferente da grande massa trabalhadora. enfim, mas, então, qualquer alento, qualquer medida que se faça por qualquer governo, qualquer esfera, realmente é muito bem-vinda e essa é a notícia boa para uma sexta-feira santa. Muito boa, né? Muito boa. Adiantar o 13º, metade dele, né? Metade dele, 50%. Pode ser até o mês de junho, não é isso? Até o mês, é. O que vai representar aí 250 milhões de reais injetados na economia é um bom dinheiro, sem dúvida alguma, vai movimentar o comércio e vai fazer com que a gente melhore. E antes da gente encerrar aqui, registrar aqui a participação do Antônio, do despraiado aqui de Cuiabá, que ele faz uma colocação bem oportuna. Bom dia, professor Aroldo e Lúcio. Qual a diferença entre a Arena Pantanal e o centro de eventos na questão da Covid-19? Levei a minha mulher, diz o Antônio, para fazer o atendimento hoje lá no centro de triagem da Arena Pantanal e por que o centro de eventos lá no centro de eventos, por que o Antônio quer saber por que é que não está funcionando a vacinação? Bom dia e muito obrigado. A gente vai encaminhar essa pergunta aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Prefeitura de Cuiabá, para que eles dêem, é porque é feriado, é isso? Não é, é porque lá, lá é Estado, né? É o Estado que faz o gerenciamento lá, né? E aqui no centro de eventos do Pantanal é o município, a responsabilidade de vacinação é do município, não é do Estado. Não, não, isso eu sei. Não é? Isso eu sei. Ou eu estou errado? Não, não, aquele que quer saber é o seguinte, por que que um funciona e o outro não funciona? Perfeito. Não, não, é isso. Perfeito, entendi. Por que que um funciona e o outro não funciona? Agora eu entendi a pergunta dele, boa pergunta. Boa pergunta. Ótima. Por enquanto, fica sem resposta. Fica sem resposta. Bom, são 7 horas e 26 minutos e a notícia de frente dessa sexta-feira santa vai ficando por aqui. Muito obrigado, professor Arouda Arruda. Obrigado, Lúcia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado a você que sempre nos honra com a sua companhia. A gente estará de volta aqui na próxima segunda-feira às 6 da manhã com quem? Nayara Moura. Com a musa do jornalismo de Mato Grosso, né? A competente Nayara Moura. Porque ela reclama quando fala que ela é bonita. E é o seguinte, falando num tom assim, lá em cima, lá em cima, né? Não vai falar baixinho, né? 7 horas e 27 minutos e uma feliz Páscoa para todo mundo. Para todo mundo. Na medida do possível. É, é isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto